E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Eu recebi essa semana esse envelope aqui do Leandro Medeiros, que mora no Espírito Santo. Um salve Leandro e um salve para todos vocês que moram aí no Espírito Santo e estão assistindo o canal nesse momento. O que tem dentro é um presente. Eu já sei o que é, então não é surpresa para mim, mas vocês até então não sabem o que é ainda. Vocês vão saber. Vamos abrir isso aqui? Pessoal, eu quero agradecer a vocês pelo imenso carinho que eu tenho recebido da parte de vocês. Tem muita gente que manda carta, manda desenho. Tem pessoas, cara, tem pessoas que mandam assim... Meu, é tanto desenho que manda para mim, cara. Eu não consigo nem falar para vocês o tanto de desenho que é. E eu estou juntando esses desenhos, pessoal. Eu não fico mostrando aqui... Ah, tcharam! E aí, agora, o que tem aqui dentro? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Eu não fico mostrando os desenhos porque são muitos. E eu estou juntando eles para fazer um cenário para a Game Room. Então, futuramente, aí vocês vão ver todos os desenhos já direto na Game Room. E vamos ver o que tem aqui? Leandrão, eu sei o que tem aqui. Você sabe que eu sei o que você me falou. Cara, eu te agradeço demais. E prometo não me desfazer, cara. Prometo não me desfazer. E prometo me divertir bastante aqui com essa... Essa pequena joia. Que é bom de adivinhar aí. Já sabe o que é? Já dá para ter uma ideia, né? Bom, é uma fita de videogame, então... Mas eu acho que tem alguém aí que é bom o suficiente para ter visto isso aqui, ó. E falar assim, ah, eu sei qual que é o aparelho e eu ainda sei qual que é o jogo. Será que vocês são bons mesmo? Vamos ver, eu vou abrir mais um pouquinho aqui, hein. Ó. Super Famicom. Que é o Super Nintendo japonês. E aí, galera? Conta para mim aí, quem é que conseguiu descobrir no início do vídeo? O que é que tem aqui dentro sem ter visto? Ó, na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha... Ah, não posso ir muito. E aí, tá difícil, pessoal? Tá difícil, tá difícil, tá difícil? Aí, aí, aí... Tem um olho aqui, um olho bravo, ó. Quem é bom de adivinhar, cara? Me fala aí nos comentários quem é que tá conseguindo adivinhar. E aí me fala aí com quantos segundos de vídeo você conseguiu adivinhar. Ó, é uma mulherzinha. Tá difícil? Ó, eu teria adivinhado, vou falar aqui pra vocês, no segundo olho. Nesse momento aqui no segundo olho, eu já sabia do que se tratava. Mas eu sei que tem gente aí que é muito expert, que já matou a charada já no primeiro olho. Ó, 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 ó. Aê, pessoal. Ó, que bacana. Street Fighter 2 Turbo, aquela caverninha Turbo do Super Famicom. O Leandro assistiu o vídeo da minha coleção do Super Nintendo e falou assim, pô, pessoal, que eu vi seu vídeo lá da coleção do Super Nintendo e eu vi que você tem Street Fighter 2, a Street Fighter 2 Super e a Street Fighter 2 Alpha. E aí, pessoal, você não tem a turma ainda, cara. Pô, eu tenho repetido aqui, eu vou mandar pra você, cara. Pra você fechar com a trilogia. E aí ele mandou essa fita pra mim maravilhosa de presente. Leandrão, muito obrigado. Prometo guardar, prometo me desfazer e prometo jogar bastante. E, pessoal, eu agradeço a vocês o carinho que vocês têm mandado pra mim. Seja comentando no vídeo, seja mandando carta, seja mandando desenho. Pode ter certeza, eu tenho guardado os desenhos, as cartas eu leio, eu guardo também, tá? Algumas pessoas que mandam na carta o número de WhatsApp, eu tô respondendo. E, caras, eu só tenho a agradecer esse carinho da parte de vocês. Eu realmente, eu sei que eu não mereço esse carinho. Mas, de qualquer forma, vocês estão mandando esse carinho pra mim. E não é só porque é um objeto, no caso aqui um jogo de videogame, não. É uma carta mesmo que a pessoa manda, um desenho que a pessoa fez numa folha de caderno. Cara, é o maior carinho e eu posso ter certeza que eu tô guardando. E, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram, tá bom? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau, tchau!